Durante uma visita da patrulha escolar no distrito de Chonim de Baixo, na zona rural de Governador Valadares, eu conheço a região aí, hein? Alunos da escola estadual Presidente Kennedy, conheço demais aí, recebiam orientações do PROERD, aí ó. Olha lá, tá vendo aqui? Ó, conheço demais aqui, viu menino? Tá lá o PROERD, o povo dando palestra aí, ó. Beleza. Aí tava todo mundo recebendo orientação, aí chegou uma denúncia. E a denúncia, então, interrompeu aquela palestra da polícia. A polícia falou, peraí, nós temos que conferir um negócio ali. Um homem estava armado em uma moto e foi seguido e preso. Olha a reportagem aqui, ó, pode balançar. Como diz o PROVERBIO, ensina a criança no caminho em que deve andar e com o passar dos anos não se desviará dele. E como forma de contribuir na educação, a patrulha escolar do 6º Batalhão de Polícia Militar realizava palestras para os alunos da Escola Estadual Presidente Kennedy no distrito de Chonim de Baixo, zona rural de Governador Valadares. O tema tratava sobre combate e prevenção às drogas. Durante as palestras, os alunos receberam dicas e orientações e também puderam tirar dúvidas acerca do tema. Enquanto a programação transcorria, a Polícia Militar foi informada de que um homem, em atitude suspeita, estava na frente da unidade escolar. Foi feito patrulhamento, ostensivo pelo município, pelo distrito, ali de Chonim de Baixo, onde foi avistado um indivíduo, em atitude suspeita, numa XRE Prata. Foi dado voz de parada, ele estava apresentando sinais de estar embriagado e, durante a abordagem, foi encontrado dentro da bolsa dele uma submetralhadora 380 e a quantidade considerável de munições. Além da arma, 10 munições calibre 380 que estavam em uma sacola plástica e um celular foram apreendidos. O suspeito foi preso e submetido ao teste do bafômetro que acusou a presença de álcool no sangue. A motocicleta foi apreendida e removida a um pátio credenciado ao Detran. De acordo com a Polícia Militar, o homem responde por outros crimes. Segundo ele, tem desafetos, ele estava somente de passagem pelo local ali, não soube passar mais detalhes, não. Inclusive, ele tem mais um pote de arma de fogo aí com ele. A PM reforça que os canais de denúncias estão disponíveis. E nós estamos à disposição, qualquer coisa, liga o 190. Estamos aí, patrôs escolar do CSBPM, sempre em condições. E no meio da palestra, a polícia parou e falou, vamos dar um exemplo prático para vocês ali, vamos lá para vocês acompanhar. O que não compensa, porque a palestra do Proed é um trabalho de prevenção, né? Viva a Chonin de Baixo, né? Eu amo essa escola aí, minha esposa já trabalhou aí. Já dei muitas palestras aí também. Eu amo essa escola aí.